Música E ai galera, beleza? Aqui é o Nescau, sejam bem vindos a mais um vídeo Bom pessoal, no vídeo de hoje não é uma notícia muito boa Eu tô bem desanimado com o canal, infelizmente eu não sei se vai dar pra continuar galera É, ocorrendo alguns problemas ai, que aconteceu no meu PC e eu consegui arrumar E agora que eu consegui arrumar, eu vejo que o feedback caiu muito galera O feedback caiu tipo muito mesmo, caiu muito E como o feedback caiu, eu não posso ficar trazendo coisa pra quem não gosta, entendeu? Pra quem não assiste, eu sei que tem muita gente que assiste sim Só que tem gente que porra, cagou, tá ligado? Eu vim aqui, vou dar like e vou embora, entendeu? Eu não quero isso galera, pra mim, like mesmo é só pra ajudar Pra ver se vocês tão gostando mesmo, eu quero que vocês comentem Eu quero ver vocês interagindo, entendeu? Eu gosto de vocês interagindo aqui no canal De fundo de vídeo vocês tão vendo uma gameplay de GTA V Não nem precisa ficar olhando se vocês quiserem, pode minimizar ai Eu só botei ai pra o vídeo não ficar seco Eu quero me desculpar a todos vocês ai que gostam ai do canal Que talvez o canal vai ser fechado galera Eu tô bem desanimado mesmo com o canal e não tá dando nada dando certo Eu faço uma gravação, fica sem áudio, eu faço uma gravação, fica sem vídeo Ai eu vou lá, vou ver se tá tudo errado E quando eu pegar a melhor parte não tá gravando o vídeo mano Ai eu quebro mano, ai é complicado Então eu quero me desculpar mesmo com vocês ai Que não sei se vai dar pra continuar Dependendo da força de vocês ai Eu não, eu não, eu vou parar com o canal assim tá Já tá bem, bem intenso aqui pra mim as coisas Porque eu tenho que ficar arrumando horário pra gravar E é muito barulho Daí quando alguém sai de casa eu tenho que vir aqui gravar, entendeu? É complicado galera de fazer E vocês não apoiam muito, sabe? Eu sei que muita gente gosta do canal Porém, esquece do like Vai ver o vídeo, esquece do like Não comenta, só pega ver o vídeo, dá like e esquece de comentar E ultimamente de pra cá Tô tendo um feedback muito baixo Eu não sei porque Eu não sei se é por causa do jogo que eu tô trazendo Que eu tô trazendo CS Já fiquei com pouco like Trouxe vídeo de zoeira do ano novo Já tive pouco like também Eu sei que vai ter deslike Eu tenho certeza que ficou Eu sei que o vídeo ficou ruim Porém eu tinha que trazer alguma coisa pra vocês ai Porque o canal já tava parado já faz alguma semana Quero falar também um pouco das minhas conquistas Aqui no canal em 2015 Que graças a vocês eu consegui chegar a mais de 700 inscritos Não parece ser muito Pra vocês pode ser pouco Mas pra mim é muita coisa O meu canal estava parado desde fevereiro de 2015 É... Meu canal tava parado um bom tempo Eu não sei mais ou menos Quando eu conheci o Rafael Eu jogava muito MTA E o Rafael me deu aquela força cara Me deu uma força do caralho Ele pegou e falou Não, volta com o teu canal e tal Eu falei, beleza, então eu vou voltar Eu voltei com o meu canal, entendeu É... E ele divulgou Eu fazia uma série lá do Mundo Force com ele E ele divulgou o meu canal E sim, foi crescendo cada vez mais O meu canal Eu tava com 400 inscritos É... Não é uma meta tão grande Eu queria pegar um K em 2015 Mas eu não consegui Então eu vou deixar pra 2016 E nem sei se eu vou continuar com o canal Entendeu? É... Muitos momentos felizes que eu tive aí com o Rafael Foi a gente gravando MTA Foi a gente... Fazendo zoeira no Skype A gente conversando Eu e o Rafael a gente não se largava A gente toda hora se falava Eu chegava da escola e o Rafael já tava me ligando Então a gente se falava toda hora Isso não tá mais acontecendo Porque o Rafael agora tá com muita inscrita Ele tem que postar vídeo Ele tem que divulgar Então a gente quase nem tá se falando direito Entendeu? De vez em quando a gente se fala Mas... Cara, tá tenso Não tenho nada a ver com o Rafael Eu gosto do canal dele Eu assisto ele e tal Porém, não é por causa dele que eu tô terminando Eu só tenho a agradecer ele Porque ele fez essa ajuda aí no meu canal Eu sei que muita gente gosta aí do conteúdo aí Mas tem gente que não gosta de outro Então fica dando deslike Não fala por que que deu deslike E isso tá me desanimando muito, galera Já não é a primeira vez que eu tô tentando Que eu tô querendo desistir do canal E... Às vezes eu até me emociono, sabe? Porque esse canal é um sonho pra mim, sabe, galera? O canal é... É tudo pra mim O canal é legal Só que eu não posso ficar dependendo do canal Se vocês não gostam do meu conteúdo É... Embaixo aí na descrição Eu vou tá deixando um impeachment Na verdade é impeachment É uma petição aí pra você pegar E votar em que jogo que você quer Em que tipo de vídeo que você quer Você pode votar lá É... Você vota lá E se eu ver que fica muito espalhado os jogos E ver que eu não vou poder trazer todos esses jogos Que vocês querem Eu vou ter que parar com o canal E se vocês quiserem só um jogo só E ver que vocês vão querer assistir Eu vou trazer o que for melhor votado Se eu ganhar bastante like eu volto com o canal Se não eu vou parar por aqui mesmo Porque... A gente não pode ficar dependendo de... De pessoas assim pra... Né? Você sabe né galera Eu tenho que trazer um conteúdo divertido Então... Vocês podem ver que meus últimos dias Eu tô muito desanimado falando Tá foda de falar Eu tô... Eu tô bem desanimado mesmo Vocês podem perceber aí No vídeo de DayZ Eu tô bem desanimado falando Nesse vídeo eu tô desanimado falando E não é por causa que eu tô ruim não É por causa que o canal mesmo Tá desanimando muito galera Bom galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de ir na petição aí E votar no que você quer Se você quer que o canal acabe e tal Vai tá aí na descrição Você pode conferir Os comentários também vai ter Eu vou deixar lá o link da petição Você pode ir lá e votar É isso mesmo que eu queria dizer Muito obrigado a vocês que se inscreveram no canal Se você não é inscrito Se inscreva aí E vote aí também É só isso mesmo Valeu, falou e fui Transcrição e Legendas Pedro Negri